Contratações, vendas de um grande jogador, salários pagos e um futebol medíocre. Por que o torcedor vascaíno cai sempre na mesma cilada de gestões passada? O respeito voltou, o rumo certo, o trabalho é passarudo? Hoje eu vou mostrar para vocês por que essa gestão é mais do mesmo. O que me entristece é ver o que o Vasco virou e como tem torcedor conformado com mediocridade. Comemorar contratações medianas, salários pagos e a quinta colocação do campeonato carioca, o pior campeonato do Brasil, mostra que o Vasco não vai sair dessa situação tão cedo. Vascaíno do Serra Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal e estou trazendo mais um vídeo para o canal. Para você que curte o canal, conto muito com o seu joinha, não esquece que lá no final você vai esquecer. Então senta o dedo no like aí para esse vídeo ser recomendado no YouTube chegar em mais vascaínes, tá bom? Você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, segue o arroba Vascaíno Serrado lá no Instagram que a gente está tentando chegar a 10 mil seguidores para poder divulgar o trabalho lá no Instagram também, tá bom? Vamos falar desse ciclo, o Vasco cai para a segunda divisão pela quarta vez e parece que o torcedor, na verdade, não aprende, não consegue enxergar o óbvio que a gente está atacando os mesmos problemas da maneira errada. Essa gestão é uma continuação das outras gestões passadas, elas agem da mesma maneira, não tem competência, não tem projeto, não tem aporte financeiro, entram em meio a um tubilhão de problemas em um clube afundado em dívidas, hoje chegamos aí a casa dos 830 milhões em dívida e para completar a gente tem uma dívida de curto prazo de 314 milhões. Para quem não entende essa matemática, o Vasco tem esse ano para pagar mais de 300 milhões de reais como uma receita que não vai chegar a um terço dessa conta. Ela não fecha e essas pessoas que estão lá estão tentando desesperadamente vender jogadores como um paliativo para resolver os problemas. Vou mostrar para você que o ciclo é o mesmo, começando com o golpe, né? A gente tem aí o Jorge Salgado entrando no Vasco da Gama através de uma sacanagem que rolou no dia 7 e uma liminar que acabou com a eleição faltando uma hora e aí fez com que fosse judicializada, ela está ainda correndo na justiça e a gente viu tudo o que aconteceu com relação às eleições no Vasco. Você acha que isso não aconteceu? Vou mostrar para você como aconteceu numa gestão recente. O que aconteceu hoje aqui, o que aconteceu hoje aqui foi uma vergonha, uma mancha na história do clube de regate Vasco da Gama. Nos seus 120 anos, jamais aconteceu da vontade do sócio, que representa a voz de milhões e milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, jamais aconteceu na história do clube do desejo do sócio ser desrespeitado aqui no Conselho. Ah, a vontade do sócio. A vontade do sócio é uma coisa que já vem sendo desrespeitada no Vasco há muitos anos. Talvez isso explique aí por que o sócio ou torcedor hoje tem muita desconfiança e não quer mais ajudar o Vasco como vinha ajudando anos passados. Vou mostrar para você uma outra semelhança dessa gestão com uma outra gestão. Estão aí batendo no peito pela venda do Talismagno, uma venda salvadora que ajudou a pagar salários. É bom, é lógico, a gente tem que vender. Parece que vai entrar na fila de venda aí o Bruno Gomes, o Andrei provavelmente vai estar saindo. Quem chegar com grana vai levar jogadores do Vasco, inclusive estão tentando revender um jogador que nem compraram, que é o Matias Galaza. Vender jogadores resolve o problema do Vasco? Vamos perguntar para o Alexandre Campeu ou vamos mostrar se resolveu algum problema. Será que ele vendeu algum grande jogador e pagou salários? Galera, vamos começar falando aí da venda do Paulinho, um jogador que eu já fali aqui e muito há mais de um, dois meses falando aqui que não concordo com essa venda. Acho que é extremamente cedo para vender esse jogador, a maior joia que pintou no Vasco nos últimos anos. Tá aí meu amigo Mário Coelho, revoltado com o anúncio da venda do Paulinho. Sabe quem era o empresário dele? É o mesmo do Talismagno. Galera, na manhã desta quinta-feira, dia 19 de abril, surgiu a notícia do diário Carioca, que diz o seguinte Carlos Leite encaminha venda de Paulinho do Vasco para clube alemão por 20 milhões de euros. É, meus amigos, 20 milhões de euros e não resolveu os problemas do Vasco. Na época, muita gente ficou feliz, pagou salário, pagou contas, mas não conseguiu tirar o Vasco desse buraco que a gente se meteu. Sabe quem era o mago das finanças do Alexandre Campello? É o mesmo mago das finanças do Jorge Salgado, seu Adriano Mendes. Então, a matéria aqui do UOL, vou colocar aqui para vocês verem, que dizia o seguinte na época. O grupo do BNDES vira guru financeiro do Vasco e planeja redução de dívida. Vou continuar aqui para você ver, que fala o seguinte. Formado em sua maioria por funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o grupo Desenvolve Vasco foi convocado pelo presidente Alexandre Campello para lidar com o principal e mais delicado problema do clube, as finanças, com um cartão de visitas de 586 milhões de reais em dívidas. Ou seja, a gente devia naquela época 586 milhões, herdadas de 2017 para resolver logo de cara. Os envolvidos conseguiram fechar 2018 com uma redução de 80 milhões de reais. Aqueles acordos que eles fizeram, que depois estourou porque ninguém pagou acordo nenhum. Deste número, ganharam carta branca da diretoria, o que os motivou a traçar um planejamento ainda mais ousado. Diminuiu o total do passivo para apenas 113 milhões até 2024. Ou seja, daqui dois anos, essa dívida ia estar em 113 milhões de reais. Só que alguma coisa aconteceu no meio desse percurso, que fez uma dívida de 580 milhões, virar uma dívida de 830 milhões e que tem tudo para, no próximo balanço, passar dos 900 milhões de reais em dívida. O senhor Adriano Mendes, que esteve na gestão do Alexandre Campello, está agora na do Jorge Salgado. O que houve com o planejamento de vocês? Foi só o Germancano que fez com que o Vasco tomasse ou dobrasse a dívida dessa forma? Enfim, vamos continuar aqui, vou mostrar uma outra coincidência dessa gestão para a gestão passada, que é aí as pessoas ficarem comemorando nas redes sociais um falso momento ou uma sensação de que tudo agora vai ficar perfeito e que os salários estão quitados. Fala aí, Campello! Olá, Vascaína. Hoje é um dia de boas notícias para o clube e para a nossa torcida. Hoje nós pagamos dois meses de salário e, a partir de agora, o Vasco está absolutamente em dia com os jogadores e funcionários. Sabemos que essa é uma obrigação do clube, mas é um motivo de comemorar, porque há muito tempo o Vasco não consegue manter os seus salários em dia. Torcedor Nutella, já esquecendo de você, tem aqui um presentinho ou tem aqui uma constatação para você de que na gestão do Alexandre Campello também houveram contratações. Você está aí nas redes sociais abanando o Rabinho como cachorro de madame porque o Vasco contratou o Zeca, o Grande Morato, o Léo Jabá, jogadores que a gente não sabe nem se vão aguentar o pique dos campeonatos que já estão dando tala antes de começar as competições como o Rômulo, o Marquinhos Gabriel, o Hernando. Sim, o Alexandre Campello também contratou jogadores. Guarim, Castan, Benítez e Germancano foram alguns desses jogadores. O motivo de estarmos aqui reunidos, acho que todos aqui sabem, é apresentar o novo reforço do Vasco, que é o Fred Guarim. E aí, caiu bem? Bora, vamos passar um denário agora. O Vasco é que tem centroavante novo, o Vasco está no mercado, hein? Apesar de todas as dificuldades financeiras, está se reorganizando fora de campo e dentro de campo. Já começa a diretoria a trabalhar para trazer alternativas para o técnico Abel Braga. E para o ataque, já tem nome, Germancano, anunciado pelo presidente Alexandre Campello. Torcedor Vascarino, eu estou aqui em Buenos Aires. Nas últimas semanas, vocês pediram muito para que o Vasco contratasse um atacante que pudesse ser a nossa referência. É o Germancano, que está aqui com a gente e vai falar para vocês. Ah, mas quem é Germancano, né, Adriano Mendes? Quem é Germancano, né? Bom, aí você vai me dizer assim, ah, mas ali o Pássaro e o Cabo começaram arrebentando no campeonato carioca. E a gente vai disputar um título no final de semana. O time encaixou, não perde, está jogando muito, fazendo muitos gols. E aquele monte de blá 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 que a gente não consegue enxergar dentro de campo. Naquela altura, o Alexandre Campello também tinha uma dupla que estava fazendo sucesso. Um tal de Mazuco e um tal de Ramon. Olha o Ramonismo aí. Líder do campeonato é o Vasco da Gama. O time bateu o Ceará por 3 a 0. O resultado que veio no segundo tempo. Germancano, artilheiro. Felipe Basso, a mesma coisa. Ribamar sai do banco, faz o gol. O Ramon está muito feliz, não é? Está super prestigiado nesse começo. E a gente vai mostrar então o aniversário do Vasco, comemorado com liderança e com vitória no feriado. Vamos falar mais um pouquinho do líder do campeonato. O Vasco bateu o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Essa noite, 3 Vasco, 0 Ceará. E o Vasco é o novo líder do campeonato brasileiro. Quem diria, depois de 3 rodadas, ultrapassou no saldo de gols o Internacional. E tem um jogo a menos que Internacional, que Atlético Mineiro, e que vários times. Quem diria que o Vasco estaria na liderança? E o Flamengo, que é o grande favorito do campeonato, está na zona do rebaixamento. Depois de 4 rodadas, o Flamengo é o 17º colocado, meus amigos. Porque o Vasco está bem no campeonato brasileiro, mais uma fase da Copa do Brasil, 2 milhões entrando em caixa, as coisas começam a se encaminhar. Eu só desejo que ele fale. Você consegue perceber que a gente está num ciclo vicioso de queda para a segunda divisão? E por mais que esse time arrebente na Série B ou consiga bons resultados na Copa do Brasil, a gente vai subir para a primeira divisão com os mesmos problemas enfrentados por gestores passadas? O grande problema está em atacar as coisas que atrapalham ou que afundam o Vasco de verdade. A gente tem uma dívida de R$ 830 milhões com um passivo de R$ 314 para ser pago num curto período de tempo. O Vasco pode sofrer penhoras na justiça porque, em um erro muito grotesco dessa gestão, mandou 186 funcionários embora e agora vai ter que reintegrar os funcionários, pagar a indenização, pagar os salários e por causa desse erro, por causa desse erro grotesco, a gente saiu do ato trabalhista. O ato trabalhista pode paralisar o Vasco a qualquer momento com penhoras que vai aí ou que podem chegar até R$ 100 milhões e travar definitivamente o Vasco, o clube, a gestão. A gente tem que entender que o problema é muito mais sério que contratar jogadores, é muito mais sério que fazer jogos legais no campeonato estadual, é muito mais sério que todas essas situações que a gente falou aí. Precisamos tomar cuidado com o Profute, precisamos renegociar e entrar de novo no ato trabalhista, precisamos resolver o problema dos funcionários mandados embora, precisamos do aporte financeiro, precisamos do dinheiro novo, o seu Carlos Leão e tantos outros já falaram, o Vasco não vai resolver se não tiver dinheiro novo. Vender jogadores ajuda, mas é um paliativo, não vai consertar os problemas no Vasco, esses gestores mentiram, esses gestores fizeram uma sacanagem na eleição, o seu Moussa atrapalhou a eleição do Vasco com uma peste de que estavam aí tirando do Vasco os monstros dos pântanos e o Vasco afunda numa lama, no lama sal de dívidas e de problemas que vão estourar a qualquer momento. Podemos até subir, sim, não tenho dúvida disso, toda vez que o Vasco caiu, ele subiu, o grande problema é parar de cair para a segunda divisão. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se não for no primeiro, no segundo ou no terceiro ano da gestão salgada, o Vasco volta a cair para a segunda divisão pelos mesmos problemas e volta aí. Os torcedores Nutella, os bobos, os torcedores que acostumaram com mediocridade a torcer para uma remontagem de um time para disputar uma segunda divisão, ficar em quarto, quinto, sexto colocado no campeonato carioca e bater no palma como retardados em um circo de horrores. Tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, seja o que Deus quiser aí para o Vasco da Gama e saudações Vascaínas.